Qual o seu orixá? Jagum. O meu orixá, o meu guardião é Jagum. Jagum? É, Jagum. O que você diz que é Jagum? Jagum é guerreiro branco. É o guardião de Oxalufã, de Oxalá, para você poder me entender. Quando Oxaguiã, que é Oxalá novo, resolveu abater com umas varas em todos os orixás e ia se aproximando do Oxalufã, o Jagum correu e lhe mostrou o xaxará, aquela ferramenta que o orixá traz na mão, que representa a cólera. Aí, ele se assustou e se curvou, temeu. Por este motivo, Jagum passou a ser o guerreiro branco, o guardião de Oxalá.